Música Olá pessoal, tudo bem? Sou Gésmar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula de CorelDRAW X8 Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso curso de CorelDRAW X8 Então eu vou vir aqui, vou iniciar o CorelDRAW X8 Antes de começar a aula de CorelDRAW, eu te peço que você escolha uma área de trabalho Então você vem aqui em área de trabalho, na opção aqui E coloca na inspiração aqui na versão X6 Uma vez que você fez isso, colocou na inspiração X6 Você vem aqui em começar e vem aqui em novo documento Clica em OK Pronto, fez isso, sua área de trabalho vai estar na inspiração X6 É importante que você trabalhe com a área de trabalho igual a minha Para que você não fique perdido durante a sua videoaula Muito bem, nas aulas anteriores nós falamos sobre as ferramentas de desenho E nós paramos aqui na ferramenta de preenchimento inteligente E após isso nós fizemos algumas artes para fixação do aprendizado Agora eu tenho que continuar a apresentação dessas ferramentas uma por uma Para que você conheça todas elas E após você conhecer todas essas ferramentas aqui Será bem mais fácil você criar qualquer projeto sem a necessidade de um vídeo tutorial Beleza? Então vamos apresentar essas ferramentas uma por uma Vou começar aqui pela próxima ferramenta, que é a ferramenta retângulo A ferramenta retângulo, ela possui duas ferramentas aqui embutidas neste grupo Para isso basta você clicar nessa setinha e abrirá o menu desdobrado da ferramenta retângulo Onde nós temos o retângulo normal e nós temos a ferramenta retângulo de três pontos Pegando a ferramenta retângulo, basta eu arrastá-lo e eu consigo então fazer um retângulo Faço um retângulo É através da ferramenta retângulo que nós podemos estar criando banners para o web Criando aí letreiros, painéis, placas aí para a fachada de loja É através de um retângulo como esse aqui que você vai criar aí uma placa para uma loja, uma fachada, um painel Então o retângulo é muito utilizado para diversas coisas Nós podemos redimensionar esse retângulo para diversos formatos, para diversos tamanhos Então, por exemplo, se eu quiser fazer um banner, eu posso pegar um retângulo, puxar ele nessa posição aqui E aqui na sua caixa, na barra de propriedade, eu vou digitar aqui o tamanho que eu quero o meu retângulo Então eu vou pegar a ferramenta seleção Vamos aqui em unidade de medidas, aqui onde está a unidade Vamos colocar aqui, por exemplo, para centímetros Se eu quiser fazer uma placa, um painel aí de quatro metros Vou digitar 400 na parte de cima Vou digitar aqui 150 na parte de baixo Então eu farei aqui uma placa de loja aqui de quatro metros por um metro e meio Então eu já fiz aqui uma placa de uma loja Então eu posso estar especificando qualquer medida para esse retângulo Também eu posso fazer uma coluna de um objeto estreitando esse retângulo, fazendo ele fininho aqui Posso usar tanto na horizontal e posso usar na vertical Para mudar a rotação desse retângulo, basta eu vir aqui na caixa de rotação E aqui eu digitar, por exemplo, 90 e apertar Enter E vai ficar nessa posição aqui Então você pode estar, de acordo com a sua criatividade, fazendo vários objetos, utilizando a ferramenta retângulo Por isso é importante você conhecer esta ferramenta, que é a ferramenta retângulo Vou puxar a ferramenta retângulo por aqui Se eu ter um clique sobre a ferramenta retângulo, eu tenho opções aqui onde eu posso rotacionar Pegando essas alças de rotação, poderia estar rotacionando e colocando aqui na posição que eu quero Então CTRL Z, vou voltar para a posição normal Tenho também essa alça do meio, onde eu posso estar aqui envergando esse retângulo Dizendo assim, se eu pegar aqui, vou inclinar esse retângulo aqui Poderendo fazer então uma forma diferente Então eu tenho várias opções onde eu posso fazer Vou dar um CTRL Z Outras opções que eu tenho aqui na barra de propriedade para a ferramenta retângulo Essas opções aqui, essas opções aqui de canto Onde eu posso fazer um canto redondo Posso fazer um canto com vieira e posso fazer um canto aqui com chanfradura Aqui eu vou especificar os valores Então por exemplo, aqui eu quero fazer um canto redondo Eu tenho as caixinhas aqui onde eu vou especificar o valor Tenho também esse cadeado Com esse cadeado marcadinho aqui, as caixinhas vão mudar os quatro campos Então se eu clicar, por exemplo, aqui para subir Você vai perceber que os valores ali vão ser arredondados nos quatro campos do retângulo Então deixa eu colocar um valor aqui para ir mais rápido Ele está 0,48 Se eu colocar um centímetro e apertar ENTER Veja que o retângulo já arredondou aqui Nos quatro cantos, quatro centímetros aqui Beleza, F4 aqui Deixa eu selecionar novamente Deixa eu colocar um valor maior aqui Colocar cinco centímetros e apertar ENTER Então, apertei cinco centímetros e já arredondou aqui nos quatro campos Mas se eu não quiser arredondar os quatro campos Basta eu somente desmarcar essa opção aqui O cadeado Então eu vou voltar o meu retângulo para o tamanho normal dele aqui Pronto, deixei ele quadradinho aqui Vou selecionar Vou marcar essa opção aqui E vou desmarcar aqui o cadeado Pronto, com o cadeado desmarcado Eu posso trabalhar os cantos aqui individualmente Então se eu colocar somente aqui Quatro Somente essa parte aqui foi alterada Porque eu só mexi aqui Beleza, então eu vou colocar aqui Coloquei quatro aqui E somente essa parte aqui foi alterada Então eu vou colocar quatro aqui também Apertar ENTER, está vendo? Eu coloquei quatro centímetros Então eu fiz um objeto já diferente Na verdade eu queria colocar quatro Mas eu coloquei quatro centímetros Então eu vou colocar aqui quatro Coloquei quatro aqui Então se eu colocar valores só em cima Só as partes de cima serão arredondadas Então tendo esse conhecimento Será mais fácil para você saber Como criar determinados objetos no CorelDRAW Com maior facilidade Beleza? Então vamos fazer o que eu fiz acidentalmente ali Então eu vou colocar zero aqui E vamos colocar, por exemplo, quatro centímetros Aqui desse lado aqui Então, ó Com um simples toque Eu posso fazer um objeto desse jeito aqui Então essa opção aqui é importante você conhecer Além desse canto aqui Eu tenho também esse canto aqui Que é o canto com o Vieira Posso fazer um objeto dessa maneira E tem esse canto aqui Que eu posso estar fazendo um objeto assim Então você conhecendo isso aí Vai ser mais fácil Você estar trabalhando com a ferramenta retângulo Beleza? Então vai estudando nessas opções aqui E veja o que você pode fazer Aqui eu tenho a opção espelhar Poderia espelhar o lado Tem também essa opção aqui Que poderia estar mudando Então conhecendo isso aqui Eu posso estar fazendo diversas artes aí Com o meu retângulo Durante o nosso curso Na criação de fundo para cartazes De vários objetos Você já viu a gente fazer alguns objetos dessa maneira E nós iremos fazer outros aí Durante o decorrer deste curso Tá? Sempre que você precisar Utilizar um objeto dessa forma Utilize a ferramenta retângulo Você poderá estar criando diversas formas Vou deletar esse retângulo Além desse retângulo Nós temos aqui o retângulo Que é o retângulo curva de 3 pontos Esse retângulo é um retângulo muito fácil Que você pode fazer retângulos na diagonal Diretamente com o retângulo curva de 3 pontos Se eu quiser fazer um retângulo na diagonal aqui Basta eu puxar aqui Ele vai me dar uma linha Eu vou jogar essa linha Para a direção onde eu quero a diagonal do meu retângulo Daí basta só puxar E o retângulo está feito ali Nessa diagonal Como eu quis criar aqui o retângulo Olha só Como é interessante você utilizar aí A ferramenta retângulo Beleza? E vale as mesmas propriedades ali também Para você estar editando esse retângulo aqui também Beleza? Então vamos aqui agora Conhecer uma outra opção aqui Da ferramenta retângulo Outra coisa importante Que você precisa saber Para você fazer um quadrado perfeito Com a ferramenta retângulo Basta você pegar o retângulo E manter Pressionar a tecla Ctrl E mantendo ela pressionada Você vai arrastar A sua área de trabalho Então você terá um quadrado perfeito Se você olhar ali na Barra de propriedade Você vai ver que você tem um quadrado De 15 por 429 15 por 429 Então você conseguiu fazer Um quadrado perfeito Simplesmente pressionando a tecla Ctrl Beleza? Tá Se você quiser modificar Então o tamanho desse quadrado E deixar de outra forma Basta você vir aqui Digitar os valores que você deseja Se eu quiser 15 por 15 Vou digitar aqui em cima E 15 embaixo Então eu terei Tamanho 15 por 15 Então está aí A configuração Para o tamanho do meu retângulo Beleza? Então vamos encerrar essa aula aqui agora E voltaremos daqui a pouquinho Falando sobre a ferramenta Elipse Forte abraço E até a próxima Não se esqueça de Clicar no gostei Abaixo do vídeo Se você tiver gostado dessa aula Até já Tchau 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 Tchau